Música Bem vindos a mais um chapéu do pressa Programa de hoje Eu trouxe uma Uma junção inusitada Dylan Dock, longe da luz E Tex, Almanac Tex Aqui número Cinquenta Tá aqui, cinquenta e sete Com a história o vale da sombra Pois é, eu nunca imaginei que ia trazer Juntar esses dois personagens no mesmo vídeo Normalmente eu tento trazer Quando eu junto essas Essas histórias Personagens que de alguma forma Conseguem se encontrar Se encontrar no tema No desenvolvimento No tipo de narrativa E o Dylan Dock Ele é um Além de ser contemporâneo Ele se passa, a história se passa Atualmente É uma história de detetive Sobrenatural, surreal E essas coisas O Tex, ele sempre foi Aquele ranger Mais pé no chão Embora tenha suas aventuras sobrenaturais É um sobrenatural Menos Menos fantasioso Ou Que tem demais Para um realismo Ele sempre puxa Para uma questão de realidade Mas nesse caso Foi um pouquinho diferente Bem, vou começar com ele Inclusive Aqui nessa revista Vem o Vale da Sombra O Pintor No Oeste O Pintor No Oeste É uma história pequenininha De dez páginas só E essas duas Histórias Elas são comemorativas Entram naquelas comemorações De 75 anos Do personagem Que aconteceu Ano passado O Vale da Sombra Então é o texto Do Bozzelli Com desenhos De uma Reincredigente A gente tem o Civitelli Mastantono O Dotti Eurubini Andreucci Botti E Vila Para contar Uma narrativa Onde o Tex Parece sim Que o Tex Está chegando Numa cidade Em busca de um Criminoso Seja ele qual for Mas ao chegasse Nessa Nessa cidade Ele tenta Ele Encontra Com algumas pessoas Interage Com algumas pessoas E vai atrás Do criminoso Mas de repente O bar Está completamente vazio Como assim Está vazio Do nada Ele vira as costas Lotado Vazio Do lado de fora Da cidade Está essa névoa E tem uma Carruagem Saindo Como se fosse A última carruagem Todo mundo está indo embora Era uma cidade mineradora Que agora Não tem mais nada E todo mundo Está Vai virar uma cidade fantasma Mas ele fala Não Estou aqui Para buscar O criminoso Que eu vim Atrás E aí ele volta Para o bar O bar Já está abandonado Há muito tempo Ou seja Existir Nessas primeiras 16 páginas Logo depois Na página 19 20 Ele já Sai da cidade A cidade está Mais abandonada Ainda Completamente Esquecida Então a gente tem Em 20 páginas Uma deterioração De uma cidade Que parecia estar Em pleno Em pleno funcionamento Aqui Logo na primeira Nas primeiras páginas Onde ele chega O que está acontecendo? Não existe uma passagem de tempo Ou não existe uma passagem de tempo clara Porque a gente vê Pela perspectiva do Tex E o Tex não percebe Esse tempo passar Esses anos e anos Para acontecer tudo isso Para ele Questões de minutos Segundos Tudo se modifica E aí A gente é levado Na verdade Para uma narrativa Onde ele vai Reencontrar Velhos conhecidos Velhos inimigos Velhos inimigos e velhos amigos Que já não estão mais No nosso mundo Ou no mundo dele Eles já foram mortos De uma forma ou de outra O Tiramit por exemplo Ele tem uma presença Ele tem uma presença muito importante Aqui para o Tex Para ajudar Nessa jornada E a todo momento Ele encontra com esses outros personagens Ele perde Desmaia de alguma forma E aí volta já Com uma roupa Um pouco diferente Uma confusão Completa Que para quem Conhece Gosta desse tipo de narrativa Começa a suspeitar Que na verdade A história Da própria capa Pode dar essa Essa Pista O Tex Está morto Ou ao menos Ele está nesse Limbo Entre a vida E a morte E essa é a jornada Que a gente passa A acompanhar É uma história Que eu achei bem legal Achei bem Bem interessante Para quem é Fã do Tex Que já acompanha Grande parte Das histórias Pelo menos Vai reconhecer Vários personagens Que eles Que o Tex Já se encontrou Já Confrontou Às vezes Alguns aliados E ele E para quem Mas mesmo Para quem não conhece Acho que tem uma Narrativa bem interessante De Desse suspense Continua sendo Dentro do gênero western Mas Existe um suspense Uma atmosfera de terror Que é criada Nessa Nessa história Os vários desenhistas Que passam Pela Pela revista Eles Mantenham Uma certa unidade No traço Até porque As revistas Da Bonelli Elas mantêm Essa unidade Então é difícil Até perceber As mudanças Quando que um autor Muda para o outro Ainda que Como eu disse Para quem conhece mais É fácil Ou É possível Pegar Captar Essas Transformações Gostei 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 bastante Da história Gostei bastante Do desenvolvimento A segunda história Pequenininha Aqui É do George D. Fred Com Giovanni Titti Ele vai mostrar Um pintor no oeste Vai mostrar Um cara Que vai Para o Meio Para as terras Irmas do oeste Para fazer várias pinturas Ele acaba Sendo encontrado Pelo Tex E pelos seus Pardes E pelos Apastes Que falam Que o lugar É perigoso Fica com a gente Faz as pinturas Mas fica com a gente Aí inicialmente Ele fica Faz algumas coisas Mas depois Ele vai se afastando É atacado Por uma Aldeia rival Não Metininha rival E aí o Tex Tem que fazer O resgate dele E é só isso É pouquinho A gente tem Olha só Essa é a pintura Que ele faz É como se fosse O próprio Dote Sendo Esse pintor No Velho Oeste Um encontro O próprio Tite Nesse Encontro No Velho Oeste É um encontro Do Do autor Com seu personagem Da única forma Onde eles podem Onde pode acontecer Enfim Legal O Manac Tex Foi bem Bem interessante Bem diferente Da narrativa clássica Do personagem Sem se afastar tanto Sem descaracterizar E aí a gente vai Para o Dilan Dog Dilan Dog Longe da Luz Essa aqui é uma história Que foi lançada Na Dilan Dog 82 De julho De 1993 Ela é do Claudio Ciaverotti Com o Dallagnol Nos desenhos E mostra Olha só Uma narrativa Que vai trabalhar Um pouco Com arqueologia Essa Essa Questão da descoberta De Antigas civilizações Ou de grandes construções De antigas civilizações Ela remete A histórias Principalmente Do início do século XX Onde a gente tem Essas grandes Essas grandes descobertas Arqueológicas De Entrar dentro de pirâmides Maldições Você tem Um antigo templo Do deus da morte Celta Essa bocarra Aqui na própria Capa Está O personagem A criatura Que é retratada Esse deus Que é retratado E aí o arqueólogo Que anda de cadeira de rodas Ele vai Para essa Ele Quer ser o primeiro A entrar Nessa Nessa caverna Cheia de túneis Desaparece Por algum motivo Ele é sequestrado Ou Algum crime Está acontecendo A polícia vai investigar A esposa do cara Pede para o Dylan Dog Tentar entender O que está acontecendo Porque não pode ser Não pode ter Ela não Como que o O velhinho Foi sequestrado Dentro De uma caverna Que ninguém Ninguém entra Há milhares de anos E aí a história Vai se desenvolver Com a questão De monstros Trazendo essa narrativa De quem é O verdadeiro monstro Os que estão Na luz Ou os que estão Nas trevas Com Elementos Que vão lembrar Tem uma revista Uma história em quadrinhos Que é do mesmo criador Do Hellraiser Que é o Clive Barker Clive Barker Tem duas grandes Na verdade Depois foram mais Mas nos anos 80 Ele tinha duas grandes séries Que ele queria desenvolver Tanto o Hellraiser Que aí ele fez o primeiro Meio que Se perdeu Não por causa Do Clive Barker Mas por causa Dos estúdios Que fizeram Constantes Regravações Ou novos filmes Que não tinham nada a ver Com o personagem original E teve o Acho que se chama Reino das Trevas Ou Criatura das Trevas De criaturas que vivem No subterrâneo Que são Os freaks Pessoas com Alguma questão genética Que são consideradas Mais feias Menos inteligentes Com algum problema E aí elas vivem Numa certa comunidade Vai trabalhar sobre isso Vai ter referência Ao menos Sobre essa história Justamente para trabalhar Para brincar Com essa dualidade Dos monstros E dos Quem é o monstro Se são as pessoas Que vivem na luz Ou as pessoas Que vivem nas trevas Bem interessante Eu não gostei muito Na verdade Do desenho Do Você vai se acostumando Com O desenho Do Dallagnol Ele é muito Ele apela demais Para a linha fina Sabe A linha aqui é tão fina Não que vai para a escola Da linha fina Lá do Tintin Mas a linha que ele usa Aqui é tão fina Que ela parece Esmaecer E desaparecer Outra coisa que eu não Gostei muito Foi a conclusão A história se desenvolve Muito bem Até as A página 96 Até a página 97 Praticamente Mas ela termina Na página 98 E esse final Eu achei Que podia ter terminado De outra forma Podia Deveria ter terminado De uma outra forma Eu não gostei desse Foi abrupto Abrupto demais Mas poderia ser um abrupto Um pouco diferente Funcionaria melhor E até estaria dentro Do que foi apresentado Mas enfim A história Toda Ela me pegou bastante Eu gostei bastante E esse foi Almanac Tex Com o Vale da Sombra E o Dylan Dog Com o Longe da Luz Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não te aperta Põe no Facebook Me sigam no Instagram Na rouba O pessoal A gente fala sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Me ajudou bastante A trazer coisas novas Coisas diferentes E tem também O O Fortaleza Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos